E aí meus amigos, beleza? Pescaria hoje sem vento, meu Deus do céu, bom demais! Na companhia do amigo Giovanni Burgues ali no fundo Tem tudo pra dar certo hoje, hein? Saiu bitela, água bem clarinha, nossa senhora! Daqui a pouco, vocês vão escutar Tem um trem engatado aqui! Valeu galera! Eu vi pegando, é bonito, hein? Ó, aí ó, ó! Êêêêê! Êêê, caramba! Vamos dar uma cabeçada aí, ó! Ó como é que leva a linha, olha isso! Aí Giovanni! Tem um peixe engatado aqui! Aí Giovanni! Êêêê! Tá levando muita linha! Êêêê! Vem pra cá! Ha, ha! Vem pra cá! Ih, rapaz, pesado, hein? Êêêê! Giovanni, pesado aqui, Giovanni! Êêêê! Êêêê! Eita daneira! É uma briga boa aqui agora, hein, galera! Não sei o que que é! Só vi o raio branco passando! Vou forçar devagarzinho, né? Cabeçada pra caramba! O que que é isso, cara? Dá uma cansada nela! Dá uma corrida também apertada, o mulinete! Deus abençoe! Vou trazer! Ai, vai correr de novo! Aí, ó galera! O lixo tá apertado e o bicho tá levando linha ainda! Quero ver a cara dela! É enxovo ou sororoca, hein? Parece enxovo, hein? Calma! Êêêê! Vai de novo! Êêêê! Vai de novo, ó! Obrigado, meu Deus! É briga, galera! É briga! Ixi, maria! Olha o tamanho desse branco! Acho que é enxovo, é grande, velho! Grande, grande, grande! Hum! Nossa! Correu pra lá agora! Galera, ó, tá vendo? O peixe puxou, vara na ponta do caiaque, ó! Aí eu viro o caiaque fácil pra onde eu quero, ó! Nossa! Ó o branco da bicha aí embaixo! Êêê, cara! Ó, grande, tá? E é a monstra, tá? Parece uma enxova! Grande, tá? Grande! Ó só! Tamo junto, meu amigo Giovanni Burguês! Pronto pra fisgada! Nossa, velho! Peraí, enxova! Que peixe é esse aqui? É enxova! Nossa senhora! Nossa senhora! É grande, tá? Aí, o alicate não dá, ó! O que que eu vou fazer agora? Não dá, não! Será que vai dar? Você tem que ver o tamanho da bicha! Peraí! Ela tá cansada já também! Tá morto! É essa! Ela corre do passado agora, parece! Corre! Ai, caralho! Eu tenho que arrumar o alicate da boca maior! Esses peixes da boca larga aqui é foda! Tá pego, bicho! Êêêê! Olha o tamanho disso aqui, galera! Olha só o tamanho! Meu Deus do céu, gente! Galera, ó! Eu falo! A gente faz vídeo pra passar pra vocês, ó! O que que a gente sente, ó! Ih, tem uma rêmora nela aqui, ó! É! É tão grande, ó! Tem uma rêmora nela aí, ó! Ai, obrigado, meu Deus do céu! Ai! Ai, galera! Obrigado, meu Deus! Gente, olha só o tamanho desse peixe, véi! Olha lá, a rêmora foi embora pelo buraco do caique! Olha só! Tá dobrado aqui, ó! E aí, Giovanni! Tamo junto, meu irmão! Bate aqui, bate aqui! Bate aqui! Eu tô falando que esse ponto aqui é bom, né? Tamo junto! Olha o bicho aí! Olha só o tamanho! Segura aí, bicho! Rapaz! Aê, galera, ó! Mostra o bicho! Ah, que dia! Uh!